Acorde o amor, escutando a sorte Será que é, repente, a vida Parecendo uma viagem E eu ando no outro, amarelo É essa noção, é essa lição Vou te pegar na sua casa É essa noção, é essa noção Vou te levar comigo Na morte Toda coisa não espera E os caras já quentam Vou te levar comigo Quando estou a descobrir E nas diferenças eu vou te encontrar Amor O amor vai sempre ser amor Em qualquer lugar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Vou te pegar na sua casa É essa noção, é essa noção É essa noção, é essa noção Que isso passou Psalms É essa noção É essa noção E os caras já quentam O amor É que é meu amor Correio Eu sei que os meus braços vão vir Quando eu te encontrar Na parte de um dos mil Onde já está A história Eu sei que os meus braços vão vir Se você bate em um dos mil Onde já está Vai entrar Praça de um dos mil Mas nunca me disseram O que eu vou fazer Quando a saudade afronta Pra me ver que me parei sofrer Quando a me disseram O que eu vou proceder Só na verdade É isso que eu vou fazer A história A história A CIDADE NO BRASIL